Fala aí galera, beleza? Wesley Teixeira aqui na área, pesquisador de saúde, estudante de nutrição trazendo mais um conteúdo para transformar a vida de vocês. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve, deixe seu like, deixe nos comentários qualquer dúvida que você tenha e compartilhe nos grupos de família para ajudar as pessoas que você ama, especialmente no tema de hoje que é um tema necessário, um tema essencial, que poucas pessoas falam, de forma geral até falam evita industrializados e de fato isso aí todos nós sabemos, todos nós sabemos que refrigerante faz mal e assim por diante mas quando você traz um pouco mais de detalhes, quando você aumenta um pouco mais a sua consciência entra naquilo que Albert Einstein, um dos maiores gênios da humanidade disse a partir do momento que sua mente se expande, ela jamais voltará ao seu tamanho original ou seja, eu quero que vocês saiam desse vídeo com uma maior expansão da sua mentalidade sobre saúde sobre alimentação e sobre os malefícios dos industrializados e você talvez tenha entrado aqui nesse vídeo por curiosidade ué, mas o que é isso? A regra do antes e eu quero que você passe a ter essa consciência quando você for comprar seus alimentos no mercado e que você passe a de fato colocar isso em prática porque se você pegar os produtos embalados e enlatados no supermercado que em sua maioria são extremamente industrializados e ultraprocessados que no médio e longo prazo vão trazer vários malefícios para vocês é concentrado de gordura vegetarogenada, que é uma gordura inflamatória rico em açúcares em geral e assim por diante mas aí você fala, ah Wesley, eu vou comprar aqueles produtos que vem escrito zero açúcar só que se você me acompanha aqui mais tempo, você já sabe a diferença desses alimentos que em geral eles não são zero açúcar, eles só são zero açúcar daquilo que se diz o pó branco só que eles colocam outras coisas descritas no rótulo que vão ter impacto no seu corpo da mesma maneira que o açúcar como maltodextrina, maltose, entre outros tipos de açúcares que não são classificados como açúcares só que a legislação permite que se coloque como um produto zero açúcar ou sem aditivos de açúcares e assim por diante e o que eu quero ensinar hoje para vocês é a regra do antes ou seja, quando você pegar um produto embalado ou enlatado você vai ler no rótulo e qualquer coisa que... qualquer palavra que terminar com antes você vai começar a praticar no seu dia a dia de tirar esse elemento da sua rotina alimentar quer dizer que você nunca mais vai comer? não, mas você pode comer porém que isso não faça parte da sua rotina ou seja, sei lá, segunda, terça, quarta quatro vezes por semana e que isso faça de forma... que a sua rotina passe a ser o contrário ou seja, a regra do antes é basicamente o seguinte tudo que tiver antes você vai deixar para depois ou seja, você vai deixar para situações específicas para situações esporádicas para aquilo que não faz parte da sua rotina alimentar no dia a dia ou seja, você pega um alimento lá e está aromatizante ele termina com antes você vai deixar para depois você vai procurar ir minimizando esse alimento da sua vida aquele alimento que está escrito educorantes antes você vai deixar para depois aromatizantes antes vai deixar para depois e vários outros exemplos que eu poderia dar aqui e que se você ler qualquer palavra que tiver antes você vai deixar para depois conservantes ou seja, não necessariamente vai ter escrito conservantes às vezes está um nome estranho lá e aí claro hoje com todo mundo celular na mão Google é só dar um Google você ver uma palavra estranha lá pesquisa em 10 segundos você sabe o que aquilo no geral significa você não precisa estudar sobre aquela substância você não precisa entender detalhadamente aquela substância mas você pesquisa lá dióxido de titânio sei lá está em algum produto você vai saber basicamente o que é e se aquilo faz bem para você ou não corantes antes você vai deixar para depois corante é um dos principais ingredientes que traz malefício e que as pessoas mais consomem e que vai trazer problema no médio e longo prazo que mais cedo ou mais tarde vai ser cobrado um preço da sua saúde então que vocês tenham essa consciência basicamente que vocês levem essa regra para a vida de vocês que vocês compartilhem sobre essa regra que vocês comentem coloquem discussão na casa de vocês onde quer que vocês forem sobre essa regra quando se tratar de alimentos industrializados quando se tratar de melhorar a saúde de tomar providências de tomar medidas para emagrecimento para melhorar o sono para doenças emocionais depressão, ansiedade e claro inúmeros outros problemas de saúde que com certeza se a pessoa seguir essa regra em poucas semanas poucos meses a pessoa já se verá num quadro de reversão suficiente para reduzir doses de medicamento para melhorar a qualidade de vida para se tornar uma pessoa com mais disposição com uma qualidade de sono melhor para melhorar quadro de diabetes de pressão alta em inúmeros outros problemas e aí claro se você está duvidando de mim me prove o contrário eu te lanço um desafio não precisa acreditar em mim e falar eu vou ver se o Wesley está certo mesmo por um mês por duas semanas por dois meses enfim você estipula o tempo que você achar suficiente obviamente não pode ser um dia nada de uma transformação abrangente profunda e determinante realmente vai acontecer em um dia pode ser que a decisão seja ali de um dia e aí claro você colocando em prática no seu dia a dia a mudança realmente vem então decida um tempo necessário aí e fala eu vou colocar em prática isso vou excluir ou vou minimizar ao máximo os alimentos que tem antes vou deixar para depois vou deixar para o mês que vem esse mês eu não vou comer nada que tiver antes no rótulo vou deixar para o mês que vem e eu duvido eu dou minha cara a tapa que se mês que vem você não estiver numa condição de vida muito melhor muito mais saudável pode deixar nos comentários mas claro também tem que provar que você colocou em prática não adianta sei lá ficar dois dias sem passar o mês inteiro e claro ninguém está vendo você não está na casa do Big Brother sendo filmado 24 horas por dia falar qualquer um pode falar mas enfim isso é o que os estudos embasam que as evidências nível 1A embasam e que claro isso no médio e longo prazo vai trazer inflamação para o seu corpo vai trazer prejuízos que se você não tiver uma mudança de hábitos alimentares vai trazer problemas é aquela frase que eu sempre digo se você der aquilo que o seu corpo precisa e tirar o que ele não precisa e que acaba agredindo ele ele vai dar o que você quer que é nada mais é do que saúde o restabelecimento da saúde caso você tenha algum problema de saúde ou desenvolvimento de uma saúde ainda melhor caso você ainda não tenha nenhum problema de saúde então basicamente é isso galera coloquem isso em prática sigam vivam a regra do antes e as vidas de vocês serão muito melhores se você não é inscrito no canal se inscreva deixe seu like deixe nos comentários qualquer dúvida que você tenha e claro compartilhe nos grupos de família para que vocês possam ajudar o canal a crescer e que essa mensagem de saúde chegue a cada vez mais pessoas tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo tchau